Música Chama 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 Tobogã Faltou pouquinho viu Faltou meia grama de acelerador Agora Agora você tem que matar Pensa aí Música 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 E aí 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 O burro vermelho tá para menino não viu E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.